Eu cheguei aqui em Novo Hamburgo com os três filhos, né? E aí tive que criar eles sozinha e não sabia nada. Criei e quando a minha filha mais moça casou, eu me decidi que ia estudar, né? Os 55 anos que eu comecei a estudar aqui, sabe? Isso foi um passo, assim, muito importante na minha vida, porque eu tava completamente há 20 anos e eu trabalhei numa empresa só, sabe? Sem saber nada, nada. E aí depois desse dia fui me transformando, sabe? Tendo outros horizontes, sabe? Não é fácil, mas é a coisa mais boa tu tá aprendendo. Porque essa aqui é a minha família, a minha outra família que eu... Inclusive eu não tive família que me criou, sabe? Aqui eu nunca tive uma palavra, assim, de negatividade, sabe? Música Música Música